Música Contratado pelo São Paulo em 2019, o lateral Juan Fran teve que passar por um processo de adaptação ao futebol brasileiro e ao elenco de São Paulo. O Camisa 20 concedeu entrevista ao clube do Amorobi detalhando sua chegada à equipe, ressaltando ainda que não pretende ser visto como superior aos companheiros. Antes era diferente porque estava um pouco mais longe por conta do idioma e da personalidade, mas agora estou cada vez mais perto deles brincando mais. Sou apenas mais um jogador, tenho experiência e carreira profissional que eles respeitam muito, mas não quero ser mais do que ninguém. Isso é o mais importante, não quero definir a eles, disse o lateral. Fazendo uso de sua experiência, o lateral revelou que chegou a conciliar o meu Igor Gomes, revelação de São Paulo, durante a última temporada. Falei para o Igor no ano passado, quando perdia chances ou gols, ele abaixava a cabeça. Eu falei, nunca abaixa a cabeça, serve para qualquer coisa na vida. Você tem que estar sempre com a cabeça erguida, porque você pode errar, mas pode aparecer outra oportunidade dois minutos depois. É preciso estar forte para aproveitar, disse o espanhol. O jogador também falou sobre como enxerga o elenco do São Paulo e o que eu espero do trabalho do técnico Diniz. É preciso ter bons jogadores da base que tem a identidade do clube, mas também necessita de mescla dos jogadores. Mais experientes, que levantaram taças, que tem ainda mais vontade de levantar taças, uma mistura de tudo. E eu percebo isso nesse time. Ainda mais que juntou com o treinador que entrou muito bem no vestiário. É muito respeitada pelos jogadores. Essa mistura que está se fazendo com o Diniz tem que trazer coisas boas. Concluiu. O São Paulo se aproxima de voltar aos gramados, já que na próxima quinta-feira terá pela frente o RB Bargantina às 20h, no Morumbi. Após dez rodadas de disputadas, o São Paulo garantiu a sua vaga nas quartas de final da competição. No entanto, Daniel Alves garante que a equipe voltará forte em busca de confirmar a liderança de seu grupo no Paulistão. Precisamos do resultado recuperar a dinâmica das vitórias e poder esperar o primeiro lugar. Acredito que não estamos aqui para algo que não seja conseguir as duas vitórias. Agora virão jogos definitivos e temos que estar preparado. Ganhar tem que ser um bom costume aqui nesse ambiente. Eu creio que é uma excelente oportunidade de poder aspirar o primeiro título da temporada. Disse o Camisa 10. Daniel Alves não esconde que jogar sem a presença da torcida não é o ideal. Porém, destaca a importância de se adaptar ao novo cenário o mais rápido possível. Tentar levar a alegria para a nossa torcida que está em casa, torcendo para a gente e tentar nos adaptar o mais rápido possível a essa situação. Já tivemos essa sensação e não é a melhor. Com a nossa torcida, mesmo dando pressão é legal porque ficamos na atividade. Mas a gente tem que se adaptar porque o momento é assim. Espero que possa haver uma solução o mais rápido possível para que a gente possa ter a nossa torcida de volta. Finalizou. O São Paulo escreveu o atacante Paulinho Boyer no Paulistão. O jogador de 22 anos, revelado pela base do clube, entrou na lista A no lugar de Antony, vendido ao Jacques da Holanda. Boyer foi reintegrado no retorno aos treinos físicos no fim de junho, após um período longo sem vestir a camisa do clube. Em 2018, ele foi emprestado ao Portinense e no ano passado disputou a Série B do Brasileirão pelo São Bento. Após voltar do último empréstimo, no início deste ano, a ideia do São Paulo era negociá-lo. O Cruz Azul do México ficou próximo, mas Boyer foi reprovado nos exames médicos. Nessa nova chance no São Paulo, o atacante tem se saído bem nos treinos como dado por Diniz e pode ser relacionado para a próxima partida contra o RB Bragantino. Rápido e com o drible como a principal característica, Boyer tem uma forma de jogar parecida com a Deantre. Por conta disso, Diniz testou o jovem no time titular em alguns testes recentes. Já Gonzalo Carneiro não teve seu nome incluído e não participará dos dois jogos finais da fase de grupos do Paulistão. O Uruguai, porém, ainda pode entrar nas quartas de final de acordo com o regulamento do Paulistão.